A poesia ergou na floresta de concreto! Isso aqui é uma guerra, guerra de resistência Resistência porque tem muita coisa errada Então eu vou mandar minha guerra de palavra Não obedeço esse sistema não Onde quem só se mantém é o barão Que não tá nem aí vendo o povo se afundar Nessa situação que já não dá pra aguentar Não assisto televisão fugindo da realidade Esquecendo o jornal que é a pura verdade Que mostra o sobe e desce desse dinheiro sujo e explorado Que arranca o do nosso país e põe no nosso rabo Se o inferno existe, ele é aqui Eu vou lutar pra dele sair Se o inferno existe, ele é aqui Eu vou lutar pra dele sair Enquanto houver essa miséria, por mim haverá guerra Porque ninguém vê esse mundo pra viver nessa merda Querendo ter uma alimentação e não pode Porque aumenta o preço do produto e te fode Enquanto muitos acham que vão se salvar A minha guerra aqui e será protestar Me salvar eu também quero Mas eu vou fazer isso antes que eu vá pro cemitério Ok Henrique, é nóis Eu vou fazer isso antes que eu vá pro cemitério Eu vou fazer isso antes que eu vá pro cemitério Eu vou fazer isso antes que eu vá pro cemitério